Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico aqui na IGTV, no YouTube. Esse é um programa semanal, onde eu trago reflexões. A ideia do despertar é exatamente que a gente possa se conectar ao nosso eu maior, à nossa sabedoria interior, à nossa parte sábia, para que a gente possa colocar luz nas nossas angústias, nas nossas sombras, nas nossas escuridões, nas escuridões da nossa alma, para que a gente possa olhar, focar o nosso objetivo, o nosso olhar, a nossa vibração naquilo que a gente quer. Então, nesse final de ano, eu tenho aqui uma afirmação para que você possa interiorizar a vibração dessa afirmação e que você possa vibrar positivamente naquilo que você quer. Então, a afirmação é o seguinte, eu atraio possibilidades incríveis de realizar todos os meus sonhos genuínos. Eu sei que final de ano é um momento onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se confraternizam, onde as pessoas se solidarizam, onde as pessoas fazem as suas intenções. E o que é muito comum, muitas vezes, é as pessoas estarem se conectando àquilo que não querem. Inclusive, eu gravei um minuto quântico falando sobre isso. Então, você tenha muito cuidado nesse final de ano, fique muito atento para vibrar naquilo que você quer, direcionar a sua energia para o que você quer. E essa afirmação, ele está exatamente levando você para esse campo das possibilidades. Eu atraio possibilidades incríveis. Então, você precisa dizer isso, mesmo que se você ainda não acredita nisso, comece a dizer para que o seu cérebro comece a configurar, através das sequências de células nervosas, as chamadas redes neurais, essa possibilidade dentro de você. Eu atraio possibilidades incríveis de realizar todos os meus sonhos genuínos. Então, sonhos genuínos são aqueles sonhos autênticos. É aquilo que você entende que faz sentido para a sua vida. É aquilo que impulsiona você para um lugar melhor. É aquele sonho que, ao se realizar, ele traz para você o sentimento de conexão com o seu propósito de vida, com a sua missão de vida. Ou seja, não é apenas aquela coisa superficial de desejos materiais. Não que desejar coisas materiais seja algo negativo, não. Mas é importante que você conecte-se a valores. Então, você pode fortalecer-se, por exemplo, o seu senso de prosperidade. Prosperidade quer dizer evolução, quer dizer conexão com o sentido da felicidade, de uma felicidade maior, de uma felicidade autêntica, com a sua capacidade de progredir. Então, assim, que você se coloque em movimento, que você possa se conectar a sonhos que empoderem você, ou seja, sonhos que não perecem, que o tempo não corrói. É muito importante a gente se conectar àquilo que vai. Então, tem sonhos que nós, quando realizamos esses sonhos, nós criamos condições para realizar sonhos cada vez maiores. Sonhos onde vão nos levar a ter uma vida confortável, uma vida financeiramente equilibrada, uma vida empoderada como ser humano. Então, procure buscar sonhos que você diga, o tempo vai acabar, quando o tempo corrói esse sonho meu. Então, busque sonhos elevados, que o tempo não corrói, que a traça não corrói, que o ferrugem, ou seja, que não oxida lá com a ferrugem, para que você possa fortalecer a sua base, o seu amor próprio, a sua alegria de viver, o seu otimismo pela vida, a sua capacidade de ousar, de se reinventar, de criar, ativando a sua criatividade, para que você fortaleça-se como ser humano. A nossa passagem aqui é muito curta nesse planetinho azul. E aí, fortalecer-se como ser humano é exatamente criar as melhores condições para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. E não só no final do ano. E não só no próximo ano. Então, deseje, tenha sonhos grandes e genuínos para que você possa, de fato, plantar as sementes que germinarão no futuro e transformarão você em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais próspera, em uma pessoa mais saudável. Desperte-se! Próxima semana teremos mais um Despertar aqui com você. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.